Fala meu povo, João Pimenta na voz aqui Mais um videozinho de stand up aqui no Youtube Não sei que dia vai ter outro depois de hoje Porque esse... Ah não, tem um outro gravado já Vai sair daqui a uns dias aí outro vídeo Curte aí, compartilha, espalha pra geral Porque o Youtube aqui tá muito complicado Fiz até uma enquete outro dia pra saber Se eu lançar um projeto de um canal nerd Se eu jogo aqui nesse canal Mas aí eu vou fazer um outro canal Quando eu for lançar esse projeto Fiquem ligados aí que eu vou divulgar A agenda de show está aí na parte aí Da descrição do vídeo Bom vídeo pra geral Tamo junto daquele jeitão E é isso Até a próxima E o vídeo tá aí Boa noite, né? Vocês me ouvem aí bem? Quem aqui foi assistindo o filme da Barbie? Diz eu? Eu! Deu o cu depois? Que a galera tá achando isso, né? Os homens Explodiu algum homem na sessão de vocês Que os crentes estão achando isso Quem vai assistir o filme da Barbie vai Explodir, entrar igual o céu Na saga de céu Explodiu, destruiu o planeta Cara burro do caralho Ah, não vou deixar meu filho assistir isso Porque na minha época a régua moral é outra Botava na Globo, era a Xuxa Uma mulher lá cantando Don't wanna show dick man E as crianças assim Botava na SBT Pelo amor de Deus Na banheira Pegando um sabonete Botando dentro das calças Vai tomar no cu Botava na Record Raul Gil Pra quem você tira o chapéu? E o cara do Raça Negra Falando que não tira o chapéu Pra pessoa alimentícia Vai tomar no cu, rapaz Régua moral de cu é rola Os caras burros da desgraça, rapaz Vai tomar no cu todo mundo E criando outros seres humanos, merda Não precisa nem jogar água pra se multiplicar O Grêmio, ele vai sozinho Os caras estúpidos do caralho, rapaz Ah, porque a Barbie Porra, os caras estão se ofendendo com o filme de uma boneca Ah, porque tem umas piadinhas anti-homem Porra, vai assistir American Pie, desgraça Existe essas merda 80 anos, 150 anos de filme aí Um bocado de cara Fazendo um monte de palhaçada Não sei como as mulheres aguentam Não sei como a galera aguenta Por isso que eu gostei de assistir Oppenheimer Não senti um pingo de pena dos americanos Que eles ficam criando um negócio assim Ai, ai meu Deus Explodiu a bomba atômica Matei 110 mil pessoas Ai mostra a foto do filho do cara No foto-retrato com o cachorro Pra você ficar com pena Eu quero mais que se foda Cague imbecil Tem um preto no filme Preto tava fazendo o que? Tem empatia não, gente Ah, porque Cristóvão Eu amo Cristóvão Nola Mas assim, porra Oppenheimer é um filme do caralho Alguém assistiu Oppenheimer, diz eu Filme muito bom Explode a bomba atômica Só que ele quer que a gente assiste Fale Que legal Ah, se fuder, rapaz Matou um bocado de gente Um bocado de 110 mil pessoas Que morreu Depois, morreu Depois Um bocado de gente depois Por que ele tá rindo disso? Morreu depois Aí morreu Porra, vai tomar no cu Aí eu vou ficar com pena de pique blanda Aí eu vou ficar com pena Eu quero que ele se foda E cheirador de ópio do caralho Que desgraça, viu, velho A gente tá muito fodido, velho A gente tá muito fodido Tem algum... É porque esses filmes marcaram a época agora, né? Porque saiu Barbie e Oppenheimer Dois filmes que não tem nada a ver Só saiu no mesmo dia A galera dizendo que ia competir Um filme que é de uma bomba atômica E outro filme que faz os homens se explodirem Não tem nada a ver uma com a outra Agora sim Tem alguém aqui que algum filme marcou a vida? Alguém aqui Ninguém assiste o filme Que porra é essa? Uma pessoa que filme Você, meu irmão Como é seu nome? Francisco Francisco Diga aí o filme que marcou sua vida Levantou a mão pra quê, porra? Meu primeiro amor Ô, meu Deus Por que? Por que que ele marcou sua vida? Diga aí É que você vê que o branco morre O cara com uma mulher E a mulher faz a morte Por conta de um anel O cara deixou lá O cara da abelinha Matou o cara, né? Caralho, irmão Eu fiquei com pena do menino, velho Não fiquei Não queria que ele morresse, não Tadinho de Mocone Calque, velho Agora sim, velho Foi uma criança, certo? Agora que criança burra da porra, né, velho Pra quem não lembra Ele vai pegar o anel da menina lá E o óculos cai E o menino Porra O menino sabe que ele tem alergia Vai pra lá pra quê, rapaz Tadinho do bichinho Depois tá lá A abelha Depois o morimbundo, né? Mais alguém aqui Que o filme marcou a vida Cadê a pessoa A moça ali atrás? Lá embaixo Alguém levantou a mão dela Pra ela Mas eu não entendi muito bem Se tá bêbado O que aconteceu Pra o pessoal levantar a sua mão Diga não, patriarcado Vô, moça Não deixa o cara levantar a sua mão, não Oi Hi Barbie Diga aí o filme Que filme foi? Labirinto do Salmo É o quê? Labirinto do Salmo É daquele do Cabeça de Cura, né? Robert Pattinson Aí é diabo Eu não gosto de filme de diabo, não Não gosto de filme de diabo, não, irmão Porque depois você fica vendo um bicho sozinho em casa Você vai assistir uma desgraça dessa Você fica duas, três semanas Eu fui assistir aquela desgraça Daquele filme Espírito Quando eu era criança Agora toda vez que eu sinto a dor nas costas Eu acho que tem um satanás assim Pendurado em meu ombro Querem isso pra mim, não, irmão? Já achei esse filme? Ô, que filme diabólico O cara só anda com a dor nas costas Com a dor no pescoço E aí quando ele bate uma foto Tem uma desgraça de um diabo assim Enfim, diabo japonês ainda Vai falar, você não vai entender nada Complicadíssimo Não gosto de filme de diabo Aqui é uma almofada Mas embaixo tem uma madeira Então, quem entendeu, entendeu Mais alguém que um filme marcou sua vida Pô, um filme estranho Tô com receio Vou chegar aqui, aqui, a moça aqui Oxe, o cara quer falar? Quero conversar, não Quero saber o filme, moça Qual é o filme? Chase? É o quê, rapaz? Indiana Jones? Porra, que filme idiota Um cara correndo atrás de uma pedra Chato pra caralho Harrison Ford Chato pra caralho Ator peco peco Tô ruim Desculpa É, Indiana Jones Pô, o cara só fica correndo atrás Só mais de Akitian De Akitian era arqueólogo Ficava dando pirueta Procurando os talimãs Talimã tem poder Porra, Indiana Jones é foda, velho Você tira o chapéu E você tira o chapéu E a cola vai tomar no cu Bota o chapéu E o Indiana Jones Tira o chapéu E o Han Solo O povo fica falando Que a dançada É um ator que repete o papel Porra, e Harrison Ford Pelo amor de Deus Só porque ele fica com aquela cara dele assim Pelo amor de Deus Já se fudeu, Harrison Ford Mais alguém aqui Que tem um filme que marcou a vida Ah, um brother aqui Que tinha falado Você, meu irmão Amistad, né? Deixa pra lá, meu irmão Eu não assisto Nenhum filme de negócio De história De neguinho apanhando Não assisto Não assisto, irmão Pra que eu vou ficar assistindo Meu povo já se fudeu tanto Por isso que eu gostei do Titanic Que a galera sabe O que aconteceu lá dentro, né? Amo o Titanic, meu irmão Porque assim Foi a vida cobrando Igual fez com o Gugu Ah, tá proibido o neguinho É mesmo? Pera aí que eu vou aqui Fazer um negócio Tadinhos, Titanic Ah, o Penheim Cadê o brother do lado de cá Aqui, foi que levantou a mão O brother aqui O brother aqui Diga aí, como é seu nome? Seu nome é Otto Tá compadecida? Eu quero ver sua identidade agora Caralho Como é seu nome? O Otto tá compadecida Como é o nome de seu pai? É bife na manteiga pra cachorro E fome pra João Grilo Porra Caralho Ó, meu nome de sua mãe Ô, promessa desgraçada Ô, promessa sem jeito Ô, meu irmão Eu amei sua participação, velho De verdade Que coisa maravilhosa Eu amo um show de comédia Por causa disso, velho Ah, eu não tava ensinando por isso Ai, meu Deus do céu O que é que vai ter escrito na certidão de óbito do cara, né? Encontrou-se com o único mal irremediável Aquele que une todos os seres humanos Não só rebanho de condenado Porque tudo que é vivo morre O Otto dá compadecida embaixo Que é o nome dele de batismo, né? Caralho, não tá esperando isso, não Me acertou legal, velho Que coisa maravilhosa, velho Agora você vai saber seu nome Como é seu nome? Chicó A pessoa se for bater na estegalha Eu não vou saber escrever Eu não vou saber se não